Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O Goiás vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E começa a partida. A bola já está em jogo. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Gomes. Mike. Jogou na frente para ver o que dá. Recuperou a bola de novo. Tentou o passe. Mike. Bola para o meio da área. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Defesaça. Lucas Lima. Mike. Mike. Na área. O Palmeiras. Tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção e uma hora pode dar certo, né? Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Deu um chutão para frente. Deu um chutão para frente. Meteu ali pela esquerda. Saiu pela lateral. procurou o lado do campo. Lá vem a bomba por cima. Subiu. Defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ele vai bater o lateral. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Chutão para frente. Lomis. Estava bem colocado. Cortou a bola. O Palmeiras. Está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito que eu consegui alguma coisa bem aberta pelo flan. Escarpa. Marcos Rocha. Lá vem o tiro. Gustavo Escarpa. Agora é a vez de Escarpa. Marcos Rocha cruza. Metida de bola ali para o companheiro. Imagina só se ele fura essa bola. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. A bola é para ele. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Colocou a bola na frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Acabou a primeira parte do jogo. Todo atrás. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Empaque pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Aqui ainda não a gols. Já rolou a bola para a segunda etapa. Goiás saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Lucas Lima. E agora? O que é que eu faço? Lucas Lima. Mandou a bola ali pela esquerda. Meteu a bola para frente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Bola lançada para o ataque. E acaba arrumando a casa ali atrás. E a defesa levou a melhor na jogada. Vem a batida. Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A hipergente nova entrando em campo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Bateu para frente. William. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? E eles ligaram o contra-ataque. Rafael Moura. Lançou para frente. Fez o lançamento para frente. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Inverteu o lado da jogada. William. Lançamento por entre a defesa. Uma boa chance. Olha o chute. E é gol! Toda hora é maravilhosa para fazer um gol. Mas no fimzinho, gol da vitória, não tem coisa melhor. Você pode reclamar do goleiro. Se for na bola, se não for. Se for parado, se for nela. Mas o fato é que o merda é quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Está aberto o placar. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Mandou a bola para frente. Foi bem no lance. Fez o corte. Luiz Adriano pedindo a bola ali na frente. Rafael Vaz. O Goiás está conquistando um belo resultado. Hum, que passe açucarado. Marcos Rocha. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.